Tem pessoas que não acreditam em Deus, falam que tudo é criação do acaso. Quando é que o acaso iria lembrar de fazer uma flor tão linda como esta? Só rindo, né? Quando você lembra que são milhares de espécies de plantas, flores, animais, peixes. Ah, tudo tão perfeito, né? O mar que sabe o lugar dele vai e volta todo dia através das ondas, não invadindo a terra. A lua obedecendo o lugar dela, o sol, as estrelas, tudo tão perfeito. Aí eu só posso falar que eu, particularmente José Carlos Farina, Só posso falar que tudo é criação de Deus. Então, glória a Deus. Aleluia!